Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal de Estatística para Concurso. Eu sou o professor Anselmo e nessa aula nós vamos resolver uma questão do TCE do Tocantins. Temos aí uma questão muito interessante envolvendo estimação por máxima verossimilhança. Mas antes de continuar, claro, deixa aí a sua curtida, inscreva-se no canal Se você está buscando uma preparação de alto nível em probabilidade e estatística Dá uma olhadinha aí nos links na descrição do vídeo que nós temos aí vários cursos da série Essencial que vão ajudar você que vai fazer um concurso para Secretaria de Fazenda Para Tribunais de Conta, para Polícia Federal e qualquer concurso aí da área bancária Que tenha um programa de probabilidade e estatística. São cursos mais rápidos, cursos mais focados para o público que não é de estatística. Então veja só, nós resolvemos então a questão aqui no canal Vou deixar aqui no card para você, muito semelhante que apareceu lá no concurso da Polícia Federal Também já resolvemos essa questão lá dentro do nosso curso E a prova discursiva trazia aí o seguinte enunciado Aqui ficou um recorte muito fora de foco da prova Eu reescrevi esse enunciado aqui para você Então ele dizia o seguinte, olha só, suponha que x1 até xn Seja uma amostra aleatória de tamanho n De uma variável populacional com distribuição de Poisson com parâmetro λ Então nós temos aí uma função de probabilidade E queremos estimar o parâmetro λ Muitas vezes você aprende aí no cursinho que população é um conjunto E a amostra é um subconjunto dessa população População é um modelo probabilístico É uma função de probabilidade É uma função de densidade que depende de alguns parâmetros E a primeira coisa que nós fazemos nos nossos cursos É ensinar você que uma população não é esse subconjunto maior Aquela população no sentido demográfico que nós estamos acostumados Mas uma população é uma função de densidade É uma função de probabilidade É o caso que nós temos aqui nessa questão Temos uma distribuição de Poisson com parâmetro λ Ele queria que você mostrasse que a média é o estimador de máxima grossomilhaça de λ Aí ele ainda contava uma história Lembrando que a média de uma distribuição de Poisson com parâmetro λ Tem a média igual a λ Ou seja, o valor esperado de x é igual a λ Ele pedia para você mostrar que a média amostral, x barra É um estimador não tendencioso para λ Ele dizia aí que o valor esperado de x barra é igual a λ O que mostra exatamente que x barra é um estimador não viciado para λ Bom, qual era o nosso primeiro passo então nessa questão? Era obter a função de verossimilhança Aqui estamos no item A Vamos obter a função de verossimilhança Ora, uma vez que nós já conhecemos a amostra Recolheu-se uma amostra aleatória A função de verossimilhança é uma função de λ O parâmetro desconhecidos Dado que nós temos agora uma amostra de tamanho n Como nós calculamos essa função de verossimilhança? Ela é dada pelo produtório de cada unidade amostral Aplicada aí na função de probabilidade Olha, nós temos o que? Produtório com i variando de 1 até n De probabilidade de xi igual a um valorzinho xi Ou seja, vamos reproduzir o produto de n parcelas Ou melhor, n fatores Da função de probabilidade Da seguinte maneira Teremos o λ elevado a xi E elevado a menos λ Sobre xi fatorial Essa aqui é a função de probabilidade Da variável x Sabemos então que xi varia aí Nos inteiros não negativos Então olha só Uma vez que nós temos aqui um produtório Temos o que? N fatores com a mesma base E mesmos expoentes O que nós vamos fazer? Isso aqui será então λ elevado a soma De cada xi Lá no nosso curso a gente viu isso com detalhe Exponencial de menos n λ Tudo isso sobre xi fatorial Tomado agora no produtório Esse produtório não se desenvolve Ele não é útil E fica aqui xi fatorial Então nós temos aí A nossa função de verossimilhança Lembre-se que agora A gente já recolheu uma amostra Essa amostra já é conhecida E nós vamos maximizar A função de verossimilhança Em relação ao seu parâmetro λ O que nós vimos lá no nosso curso? Maximizar a função de verossimilhança É mais fácil Maximizando a função de log verossimilhança Em outras palavras Nós mostramos lá pra você Que maximizar a função de log verossimilhança É um procedimento equivalente A maximizar a função de verossimilhança Como operacionalmente A função de log verossimilhança Vai nos ajudar Operacionalizar essas contas É isso que nós vamos obter agora Nós vamos obter A função L De λ Dada a nossa amostra X1 Até Xn Que vai ser o que? O logaritmo Da nossa função De log verossimilhança A função de log verossimilhança É λ Elevada ao somatório de xi Obviamente I variando de 1 até n Vou omitir isso aqui Que multiplica E elevado a Menos n λ Sobre o produtório Com i variando de 1 até n De xi fatorial Ora Agora nós vamos usar Aquelas regrinhas de logaritmos Que nós mostramos pra vocês Ou seja O logaritmo De um quociente É a diferença Desses logaritmos Então nós vamos escrever o que? Essa função L É igual O logaritmo natural De λ Elevado ao somatório de xi Que multiplica E elevado a Menos n vezes λ Menos o logaritmo Do produtório Com i variando de 1 até n De xi fatorial Bom Na primeira parcela Nós podemos ainda usar As regras de logaritmos Para escrever o seguinte Olha só Como nós temos o logaritmo De um produto Isso aqui vai se transformar Numa soma de logaritmos Regras de logaritmos Né? Então Logaritmo de λ Elevado ao somatório de xi Mais O logaritmo De e Elevado a Menos n Vezes λ Menos o logaritmo Do produtório Com i variando de 1 até n De xi Fatorial Mais uma vez Usando as regras de logaritmos Nós temos que isso aqui Fica O somatório de xi Que multiplica O logaritmo natural De λ Note que Aqui nós temos O logaritmo de e Elevado a Menos n λ Como nós já mostramos Para vocês lá No nosso curso O que que acontece Isso aqui fica N que multiplica λ Já que o logaritmo De e Isso aqui É igual a 1 Portanto Já omitimos aqui Esse resultado Então vamos ficar Com menos n Vezes λ Agora Repetimos aqui Essa maldita parcela Aqui Olha só Que vai Que só está aqui Para encher linguiça Já já Isso vai ficar Mais claro para você Por que? Agora que nós temos Uma função De log Verossimilhança Temos a função De log Verossimilhança Que depende Do parâmetro λ Lembre-se De que a amostra Já é conhecida Você já recolheu Uma amostra Para estimar Um parâmetro Então nós temos Aqui Uma função De λ Queremos então Maximizar Essa função Em relação Ao parâmetro λ Procedimento De maximização Vamos fazer A primeira Derivada Desse troço Aí E igualar Zero Então olha só Lembre-se que A derivada Do logaritmo De λ É A derivada De λ Em relação A λ Isso aqui é 1 Sobre O próprio λ Regra De derivação Então o que nós vamos Ficar aqui Olha só A derivada Deixa eu escrever Isso aqui De uma outra maneira Para não criar Muita confusão Então olha só A derivada Denotada Por L' De λ Vou escrever Só o λ Aqui Vai ser o que? O somatório De xi Que agora É uma constante Em relação A λ Que multiplica 1 Sobre λ Menos A derivada De n Vezes λ Isso aqui Vai ser Menos n Já que a derivada De λ É 1 Então nós vamos Ficar Com menos n Aqui Veja que Essa Famigerada Parcela Aqui Não depende De λ Então a derivada Dessa parcela Aqui Em relação A λ É igual A zero Portanto eu vou Metir esse resultado Aqui nessa próxima linha Então como Essa derivada É igual a zero A gente Para por aqui Agora o que Que nós temos Temos uma função De λ Uma função Derivada De λ Que é Somatório De x I Sobre λ I Variando De 1 Até n Menos n Para o procedimento De maximização O que a gente faz? Deriva I Igual a zero Temos aqui A derivada Igualamos Esse troço Aqui a zero Com isso O que a gente Vai ficar? O somatório De x I Com I Variando De 1 Até n É igual A n Vezes O λ Agora Isolando O tal Do λ O que a gente Tem? λ É igual O somatório De x I Como I Variando De 1 Até n Sobre n Nós colocamos Então uma notação Aqui de chapéu Para dizer Que isso aqui É um estimador Ou seja O estimador De máxima Velossimilhança Para o parâmetro λ Da Poisson Nada mais é Do que A média Amostral Isso aqui Está Como que Poderíamos Demonstrar Existe um detalhe Técnico Que a banca Pode cobrar De você Mas é um detalhe Muito matemático Muito técnico Mesmo Que é o seguinte É você provar Que isso aqui Realmente Maximiza Aquela função De verossimilhança Ou de λ Verossimilhança Já que nós Falamos que Maximizar A função De log Verossimilhança Equivale A maximizar A função De verossimilhança Como que é Esse procedimento É obter A segunda Derivada Dessa função De log Verossimilhança E mostrar Que essa Derivada É negativa Isso é matemática Pura Isso é matemática Na veia Bom Então olha só Uma vez Que nós temos A primeira derivada De uma função De λ Que é O somatório De xi Com i variando De 1 até n Sobre λ Menos n A segunda derivada Dessa função De λ Olha só Lembre-se Que aqui nós temos O inverso De λ Quando nós tínhamos Uma f De x Que era igual A 1 sobre x A gente escrevia X a menos 1 E dizia então Que essa função Derivada Usando aquela regra De potenciação Das derivadas É menos 1 X Elevado a menos 2 Ou seja Isso aqui fica Menos 1 sobre x Elevado ao quadrado Da mesma forma Considerando que nós Temos aqui A parcela 1 sobre λ O denominador Aqui é λ Significa que nós Temos 1 sobre λ Multiplicando Esse somatório O que nós vamos fazer? Essa segunda derivada Vai ser então Menos O somatório De xi Com i variando De 1 até n Sobre o λ Elevado ao quadrado A derivada de n Em relação a λ É igual a 0 Omito Esse resultado Agora note que Uma vez que nós Temos cada xi Proveniente De uma distribuição De poisson Cada um desses xi Vão ser Maior Ou igual Ou iguais a 0 De tal sorte que O somatório De xi É maior Do que 0 Ou seja Vai dar um número Positivo Ou Considerando que O λ Também é um Número positivo É o parâmetro Dessa distribuição De poisson Nós temos aqui Um sinal negativo Fica claro Para nós Que o sinal Da segunda Derivada Em relação A λ É Um valor Negativo Ou seja Isso aqui é menor Do que 0 E por isso aqui Ser menor Do que 0 Fica garantido Que A média Amostral Obtida Nesse passo Anterior Realmente Maximiza A função De log Verossimilhança E por conseguinte A função De verossimilhança Então A matemática Da coisa É essa Então olha só Você quer Ganhar Um alto salário No serviço Público Realmente Você tem Que se preparar Dá uma olhadinha Nos links Na descrição Do vídeo Que nós temos Os cursos Da série Essencial Essencial Que vão ajudar Você A passar Em um concurso Do físico Passar Na Polícia Federal Passar No tribunal De contas Enfim Passar Num concurso Que tem ali Um programa De estatística Então eu estou Indo aqui Muito tranquilo Mostrando para você A realidade E você Vai passar Quando você estiver Nesse nível Para chegar A esse nível Dá uma entradinha Nesses cursos Que eu tenho certeza Que vai ajudar você Bem Agora nós temos A segunda parte Da Da questão Que é o que? Provar que o Estimador De máxima Velocimilhança Olha só Nós temos aqui O estimador De máxima Velocimilhança É igual A x barra O que Que eu tenho Que fazer? Eu tenho Que mostrar Que o valor Esperado Desse Estimador É igual Ao parado Parâmetro Que nós Estamos Procurando Então olha só Ou melhor Que nós estamos Estimando Então veja só Nós sabemos O que? O valor Esperado Da média Amostral É o que? É o valor Esperado De 1 Sobre N Que multiplica O somatório De x I Com I Variando De 1 Até N Então Nós temos Que mostrar Que esse Valor Esperado Vai dar Lambda Agora Usando As propriedades Do valor Esperado O que acontece? Isso aqui É uma constante Isso pode Sair do valor Esperado Então nós Nós vimos Nós vimos Que o valor Esperado Da soma É a soma Dos valores Esperados Portanto Nós podemos Escrever Que isso aqui É 1 sobre N Que multiplica O somatório Do valor Esperado De x Deixa eu escrever Deixa eu escrever Aqui Essa notação De acordo Com a prova O que acontece? Nós vamos ter Então Somatório De e de x I Com I Variando De 1 Até N Agora note O que? Como Cada Observação Xi É proveniente De uma Poisson Com o parâmetro Lambda Fica garantido Que o valor Esperado De xi É igual A lambda Portanto Uma vez Que eu tenho N parcelas Aqui O que? Que nós vamos ter? Isso aqui Vai ser igual A 1 sobre N Que multiplica N vezes O lambda Finalmente Ocorre Uma simplificação Aqui E nós Concluímos Que isso aqui É igual A lambda Ou seja Fica Demonstrado Que O valor Esperado Da média Amostral É igual Ao parâmetro Lambda E portanto Pela definição De estimador Não Viesado Nós temos Então Que A média Amostral É o estimador Não Viciado Para Estimar O parâmetro Lambda Pelo Método Da máxima Velocimilhança Então Olha só Era esse O seu desafio Nessa questão Tenho certeza Que Muita gente boa Nadou na praia E morreu Nadou na dor E morreu na praia Mais uma vez Quer se preparar adequadamente Para concursos Desse nível Altos salários Não é de graça Dá uma olhadinha aí No primeiro link Na descrição Do vídeo Que nós temos Os cursos Da série Essencial Para você Um grande abraço Para você E até a nossa Próxima aula Te vejo Lá dentro Do curso Tchau